A CIDADE NO BRASIL A IRA DOS PRIMORDIAIS Os primeiros seres a forjarem a Terra Saiu de controle por uma eternidade E a partir dessa raiva, da loucura da guerra, surgiram as fúrias Nem titã, nem deus, nem mortal, nem sombra As fúrias não obedeciam ninguém Pois eram as guardiãs da honra Executoras do castigo A ruína dos traidores Quando Zeus chegou ao poder Percebeu que não precisava temer as irmãs As fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados O primeiro dos traidores Foi Briareu, o Hecatombe Quando o bruto fez uma jura de sangue a Zeus E traiu o rei dos deuses mais tarde As fúrias entraram em ação rapidamente As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente E quando capturaram a criatura Torturaram-a sem piedade Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro Briareu, o Hecatombe Tornou-se um exemplo para todos Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus Salve galera, sejam bem-vindos à nova série do canal Vamos jogar aqui God of War Ascension Olha só que beleza Pela pesquisa que a gente fez Empatou, tipo De todos os God of War que eu coloquei lá para a galera votar Deu empate E uns 3 ou 4 Então eu resolvi pegar um deles Que foi o Ascension E a gente vai, vamos criar aqui um novo perfil E a gente vai começar a série então Pelo primeiro jogo cronologicamente da franquia Ele foi o último a ser lançado Então ele tem uns gráficos mais legais e tal Ele se passa antes Ou melhor, ele se passa pouco tempo depois De ter acontecido aquele assassinato Onde o Kratos mata a esposa e a filha Ok, eu tenho liberado aqui Difícil e Titã Mas como eu vou focar na história Eu acho que eu vou no modo normal mesmo Eu não vou colocar em difícil nem em Titã Aí vamos lá Nas Kratos eu vou ficar quieto Kratos O grande general espartano Foi finalmente derrotado Enlouquecido Torturado e incerto de seu ambiente O guerreiro civil capturado como uma mosca Na teia das fúrias Nunca Nunca mais Como eu vou acordar Nós temos também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae, ganhamos a nossa arma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, essas... Não sei o que bicho é esse. E é bem nojento também. Aí, beleza. Vou coletar aqui... Essas bolinhas. Cai pra cá. Aí, opa. Nas cutscenes e nos eventos, né? Que eu tenho que apertar o botão rápido, provavelmente eu vou falar menos, né? E vou ficar mais em silêncio. Porque eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. E muitas vezes eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo. Eu vou... Oh, beleza. Eu vou fazer uns vídeos um pouco maiores. com até... Com até... Aqui tem algumas coisas pra ler, beleza? Com até uma hora de duração. Pra gente aproveitar bastante o gameplay. Pra tirar bastante proveito de cada vídeo. Pra acontecer bastante coisa diferente em cada vídeo. Nossa, eu acho que eu tenho que desligar o... O salvamento automático aqui. Porque vai ficar aparecendo toda hora. Que tá salvando o jogo ali embaixo. Depois eu vou mexer... É... Vou mexer nisso no menu. Nossa, esse bicho vai se transformar aí. Beleza. E vai virar o inimigo. Aí, tenebroso. Aí. Ah, dá pra... Peraí, o que que apareceu? Dá pra agarrar. Bater na cara dele. E usar o ataque forte. O maluco explodir. Beleza. Aí está o Kratos. Cheio de sangue. É bem... Esse jogo. Ele é bem violento, né? Tanto é que a censura dele é 18 anos. Porque ele tem... Violência extrema. Nudez. E linguagem... Imprópria. Então, é meio... Meio tenso. Mas é muito bom. Peraí, vamos esquivar. Vamos esquivar. Muita gente. Muita gente tem um pequeno combo aqui. Do quadrado e triângulo. Dois quadrados. Um triângulo. E ele bate no chão com tudo. Você usa, geralmente... Ou melhor, eu uso. Geralmente com o combo do... Daquele tornado. Que ele tem. Que você segura... O L1. Eu acho isso mesmo. Segura o L1. E quadrado ele usa aquele tornado. Que é bom contra muitos inimigos. Quando está muitos inimigos juntos. Aí, já era, já era. Ok. Chutar. Tem um botão para chutar? Vamos ver. Aí, ele sai correndo e chuta. Ah não, ele dá um soco para cima. Isso tem alguma coisa aqui. O que é isso aqui? R1. Espera aí que... Estou no meio da briga. Eu já já vejo. Aí. Beleza. Vamos ver. Ah não. Não morreu o maldito. Aí, agora foi. O que é isso? Peguei uma... Uma espada? Caraca, joguei a espada. Ok, não posso mais usar. Beleza. Nossa, eu nem lembrava disso, cara. Eu joguei... A última vez que eu joguei esse jogo... Foi há um bom tempo. Faz uns... Acho que faz uns dois anos já. Então, ele... Eu só zerei ele uma vez. Eu acho que foi o único... Não. Esse, o Ghost of Sparta e o Chains of Olympus, eu só zerei uma vez. Os outros jogos eu zerei mais de duas. Inclusive, esse eu só terminei ele no modo normal. Aí, os outros três eu terminei no modo Titã. Aí, vamos quebrar aqui. Beleza. Nossa. São poucas orbs, né? Por enquanto é muito pouco. Ah, e tem as armas, né? Que vão sendo desbloqueadas. Que tem aqui no Start. No início a gente tem a Lâmina do Caos. E mais nada. Vai ter bastante coisa aí pra gente desbloquear. Inclusive, esse menu é estranho, cara. Eu tô acostumado com o menu do segundo jogo. Que é mais... Sei lá, tem aquele negócio do lado aqui. E essa espada está horrível. Essa Lâmina do Caos. Ela tá meio feia, sei lá. Tá meio simples, né? A gente pegar aqui. E a gente pode gastar a espada. Ok, o Goff pode atordoar. Não tem mais nada aqui, nossa. Vamos lá, vamos seguir. Vamos atrás dessa Fúria. Tem três no game pra gente detonar. Aí. Eita, pera aí que essa galera tá mais tensa. Ah, da hora. O problema é que se você joga essa espada aí, ela já era, né? Ela acaba. Se eu for atacar de novo, ele usa o chute. Ah, mas o inimigo derruba a espada. Ah, beleza. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a espada. Ih, tem muito inimigo aqui. Vamos lá, nesse início eu não tenho nenhum ataque em área. Quer dizer, tenho, mas não... Nossa. Não que afete tantos inimigos assim. Aí, beleza. O quadrado é bem eficaz. Vamos ver como se sai contra os Hecatonkerus. Ixi, eu acho que é um chefe, hein? É isso mesmo. Acho que é o primeiro chefe do jogo. É, não é um chefe, né? É um... É um chefe. É um chefe muito estranho. Vai aparecer nesse braço aí, nessa mão. Sei lá o que é isso. Aí, tudo se move nesse lugar. É um negócio muito estranho. É um bagulho bem nojento. Ali, a gente esquiva, beleza. Peraí, cara. Com calma. Calma, eu tenho que me defender porque eu tenho que ficar de olho na minha vida. Só bater na cara dele. Eu não tenho um ataque tão rápido assim pra causar tanto dano. Pelo menos nesse início. E o cara nem ataca, meu. Ah, vem. Errou. Ih, acertou. Ele puxa. Quando ele volta, ele causa dano também. Aí, beleza. Pressione R1. Aqui, quadrado. 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 Aí. São várias partes, né, da batalha. Vixe. Eita, caí. Onde eu tô? Ah, eu tô aqui. Fica aí quieto. Aí, beleza. Beleza. Nossa, não dá nem pra causar dano direito. Tá bem. Tudo se mostra... Tudo é esse... Eu acho que o bicho é o negócio inteiro, né? Que esse negócio fica se mexendo também. Ele vai fazer alguma coisa estranha aqui. Esse bicho não ataca, meu. Que estranho. Aê. Vixe, ele vai ter medo de defendido. Aí, beleza. Maldito. Aê. Só... Eu acho que só o... Peraí, R1. Só o ataque do quadrado que... Que você consegue ficar um tempo... Voando e atacando. Pelo menos nesse início. Que o triângulo demora pra... Pra causar dano. Aê, maldito. Isso. Esse bicho já era. Pelo menos o primeiro, né? Aê, truzoado. Opa, deslizando. Eu posso atacar? Opa, calma. Tá, é só passar. Peraí. É só isso que eu posso fazer. Ih, morri. Ah, não. Morri, não. Aqui. Isso. Tem um chefe bem... Bem memorável nesse game. Que é uma referência, se eu não me engano, a um filme. Que é um cara bem nojento. Mas a gente chegar nele... Ah, não. Tem uma nota aqui. Ok. Catonkirus. Tá, eu quero sair daqui. Ah, não é pra cá. Ué, pra onde é, então? Pule. Ah, é pra gente se mandar daqui. Ah, aqui, ó. Aqui tem um negócio. Vamos indo. Já vai ter coisas perdidas, eu acho que por aqui. Coisas perdidas, não. É daqueles baús, né? Que tem mais orbs e tal. Eles estão espalhados por todo o jogo, então... Eu tenho que ficar de olho nisso. Ué, aqui não dá mais pra subir. Se eu for pra cá... Eu não posso pular pra cima, então tem que ir pra lá. Ali, ó. Aquele negócio... Peraí, desce um. Aí. Sobe. Sobe e pula pra cá. Aí. Isso aqui é só pra abrir. Calma, calma. É um jogo bem cinematográfico, né? Então... Vai ter muito disso de eu... De eu ficar em silêncio. Caraca. Parede escalável. Ola. Ok. Nossa, parece muito que ali embaixo tem alguma coisa escondida. Se você ir pra lá. Aí. Tinha um que eu andava mais rápido. Como é que é? Só não vou apertar X porque eu acho que eu vou cair. Aí. Aqui tem um baú com vida. Que a gente não precisa. Não sei nem por que eu vou pegar. Não vou pegar. Aqui tem um lugar trancado. Tem um lugar trancado também. Não tem nenhuma orb. Nenhum lugar. Aqui tem. Aí. Esse é mais da hora. Esse... Essa animação dele bater nesse negócio é mais da hora do que o outro. Que ele tem que ficar abrindo. Fazendo força pra abrir. É até mais rápido, né? Pelo menos com esse baú. O de vida e o de mana. Eu acho que é igual o dos outros jogos. Ok. Pra lançar os inimigos pro ar. Esse jogo tem o multiplayer também. Que eu nunca joguei. Eu já vi uns vídeos de uma galera jogando multiplayer. Parece que é bem interessante. Se eu não me engano deve ser o único, né? O único jogo da franquia que tem multiplayer. Eu não tenho muita certeza disso. É cá. Essas correntes também... Tem uma cor diferente da... Da corrente dos outros jogos. Ela é mais clara e não tem o tom de laranja, sei lá. Que tem no outro jogo. Pelo menos no segundo jogo. A cor é mais vermelha. Aí. Tá indo pra ir pra lá. Mas eu vou virar aqui pra ver o que tem. Deixa eu ver. R1. Peraí. Aparece o R1? Ok. Distancia. Volta. Tá, o R1 sumiu. E aí? Não tem mais R1 aqui pra mim então? Ah não. É sério? Ok. É sério. Não tem mais R1 então. Vamos sair fora. Se tinha alguma coisa pra me pegar ali. Eu não vou poder mais pegar. Tem o R1. Vamos abrir esse negócio. Tomara que não seja de tempo. Eu posso voltar lá e ver se o R1 voltou. Eu tô achando que é de tempo. Tenho quase certeza. Ok. Deixa eu ver. Caraca, o R1 sumiu mesmo. Então deixa quieto, né? Tomara que não tenha nada importante. Deixa eu pegar isso aqui. Opa. Começou a andar. Ok, eu pensei que ia ser uma cutscene. Ele tem uma marca que eu nunca havia visto. Não terei. Ele vai me libertar das garras das fúrias. Ele está alaudiçoado. Clique longe. Eita, morri. Ah não. O controle quase caiu da minha mão aqui. Que tá tremendo. Aí, é mais um trecho do chefe. Nossa. É uma estrutura viva, né? Tudo esse negócio. Pera aí, cara. Pula pra trás. Aí, não. Não consigo fazer nada. Tô no chão. Totalmente. Aí, agora sim. Pra mim usar o combo. Aí, agora deu. Agora eu vou começar a jogar a galera. Uns nos outros. Aí. Aí. Tem o botão que você mata com um hit só. Que é muito útil. Caraca. Esse cara fica defendendo. Eita. Tô errando tudo aqui. Isso. Foi, foi. Beleza. Agora tem que se mandar daqui, eu acho. Ah não. Virou. Tá, eu tenho que... Não, não. Ainda não. Aí, deixa eu matar esse bicho menor aqui. Pra não pular na minha cabeça. Ah, errei. Ia jogar no outro. Aí. Calma, calma. Cadê? Não dá pra passar pra cá? Não, não dá. Ainda não. Nossa, vai cair um monte. Rola, 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 rola. Isso. Vamos até a distância. Vou pegar um e vou tentar jogar nos outros. Joga. Aê. Pode ser que eu mate mais assim, né? Ou não, né? Só ficar jogando. Se não cair lá pra fora, não adianta. Tô com 1.600. Não dá pra ocupar, eu acho. Ainda. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos colocar o que a gente tem aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Nossa. Não deu nada. Ok. O que que vai me fazer? Vai me pular aqui. Ok. O que mais tem um item aqui? Vamos pegar. Beleza. Tem uma coisa aqui. Pra mim puxar. Vai trazer pro meio. Mas eu não sei se é pra fazer isso agora. Porque tem um lugar ali do lado que eu não fui. Ali pra esquerda. Tá, eu acho que não é pra fazer isso agora. Aqui não tem nada. Aqui tem vida. A escada trancou. É, agora que é esse negócio. Tá, é pra ativar esse gancho. Por algum motivo. Deixa eu ver. Vamos usar a vida aqui. Isso. Sobe. Provavelmente vem um monte de inimigo. Ou não. Aqui tá fechado. Puxar. Ok. O que é isso? Ciclope. Aí, legal. Eu não sei se dá pra comandar ele. Nos outros jogos... Ui. Tem alguns que dá pra comandar. Você sobe na cabeça dele. Comanda. Eu acho que só dá pra defender o ataque do... Dessa massa. Quer dizer, não essa, né? O ataque de lado que ele arrasta a massa. Ou esse negócio que ele tá segurando. Esse porrete. Sei lá. Ah, maldição. Pera aí. Eu consigo segurar ele? Não. Dá pra passar por baixo da perna dele, né? Aí, ó. Eu acho que agora dá. Vamos ver. Isso. Controlamos. Controlamos. Vamos lá. Limpando o chão. Aqui tem um ataque mais forte também. Que é esse aqui. Aí. Eu não sei se nesse jogo tem que você arranca o olho dele. Daí você... Você coleciona o olho. E as penas também. Eu não sei se... São esses itens nesse game. Aí. Game é bastante vida. Se desse pra pegar esse negócio... Ia ser legal. Vamos puxar agora. Puxa, puxa. Aí. Agora tá valendo. Eu pensei que aquela porta ali embaixo ia abrir. Aí. Pulando, pulando. Aí. Mais orbes. Ataca. Nossa. Opa. Errei. Calma. Glória ao Olimpo. Estou livre. Deuses. Eita. Não matou o cara. Eu pensei que ia matar o cara. O cara sumiu pelo menos. Ok. Empurra. Empurra. Isso. Nossa. Tudo recupera a minha vida. Vamos bater essa mão aqui. Eita. Arrastou. Dá pra me defender, eu acho. Essa arrastada dele. Ou não, né? Eu não consegui me defender nenhuma das vezes. Vamos. Ah, não. Ele tá batendo ali do lado. Deixa eu ir lá. Aí. Vamos lá. Ok, o bicho não morre mesmo Olha o satanás Tá, eu não alcanço ele daqui Ah, aqui eu alcanço Eu tenho que... Vamos ver se dá pra defender Não sei se dá pra defender Eu não presto atenção na minha vida, mas eu acho que a gente defendeu Lá vem, vamos ver Não, a gente leva dano Ah, que droga Cai na outra mão agora Caraca, ele tipo... Fechou ali pra gente ficar no centro Vou bater na cara dele quando fizer isso Nossa, me pegou Esse negócio não quebra Eu tô sentindo falta, pelo menos nesse início, de coisas pra mim destruir e pra mim ganhar orb Pelo menos no primeiro jogo, que foi o último que eu joguei Que eu joguei há pouco mais de... Quer dizer, que eu joguei de novo, né? Que eu rejoguei Que eu joguei há pouco mais de dois meses Tinha muita coisa pra destruir no cenário Opa, peraí, vamos pra cá Derrubo outro lado na cabeça dele Aí, ainda nada, tá inteiro Ali a mão, mão direita, mão direita O que ele vai fazer? Ele vai derrubar esse negócio? Tem que bater na mão Tem que bater na mão Lá vem, lá vem Isso aí não vai dar pra... Pra fugir Só se eu pular... Ah, é verdade Eu posso pular desse negócio, eu acho Vamos ver Se ele arrastar a mão, eu pulo Double jump Pulei Ah, mas ele arrastou a mão pra trás Ih, ele tá fugindo muito lá pra trás, viu? Não dá pra causar dano nele assim Aí, agora vai Vou bater na mão dele Ih, ele mudou a mão Aí, eu botei aqui Aí Isso Até recuperamos um pouco de vida Agora eu tenho que apertar algum botão muito rápido Aí, morreu Pelo menos é o que parece Bem, esse bicho tem um monte de braço, né? Então... Pode nascer de trinutelado Eu pensei que eu tinha morrido Eu pensei que eu tinha morrido Aí, vamos ver coisas pra... Pra colecionar Aqui Aqui não tem Ok, aqui tem umas escrituras Não que interessante Mais essa orb Abriu alguma coisa ali na frente Aí, deixa eu ver como é que a gente tá de orb Vou colocar mais Tá quase Tá por muito pouco Mais umas 200 a gente já consegue Aí pelo menos aumenta um pouco o dano dessa arma Eu sempre coloco na arma principal dele É certo pela... Pela manopla Que não tem nesse jogo, tem no terceiro jogo Eu gosto muito da manopla de... Como é que chama? A manopla do Hércules lá Eu gosto muito daquela arma, então... Eu coloco naquela arma também Invisto bastante, bastante pontos Aí... E também tem a espada da... Da Artemis Se eu não me engano Será que é isso? Eu não me lembro Do primeiro jogo Que é muito legal Que é uma espada... Roxa Que ela é muito louca também Aí, vamos ver o que que tá rolando aqui Que que é? Vai subir? Aí, subindo... Ah não! O que que eu esqueci ali? Cadê? Eu quero... Eu quero aquela caixa Vem, vamos derrotar a galera aqui Depois a gente desce Se é que isso é possível Aí... Cento e... Cem pontos Estamos próximos do... Update Ah maldito Pera aí, me empurra pra cá não Que eu levo dano Deixa eu ficar pra esse lado Tô pensando bem se eu jogar a galera também Vamos ver Aí... Nossa... Vou avar tudo lado Aí, já é... Já deu, já deu, já deu Vamos fazer um update aqui Upgrade Ah, ela fica... Ah, é verdade Agora lembrei Ela vai ficando mais da hora Conforme você for aumentando o nível dela É verdade Se ela estiver no nível máximo Ela vai tá muito louca Vai tá mais bonita E tal Aí... Agora eu quero pegar esse negócio Cadê? Apareceu um bagulho ali e um bagulho aqui É uma trava Aí... Agora eu quero pegar a... Será que eu perdi aquele... Aquele esquema? Eu tô achando viu Porque eu acho que isso aqui vai subir Deixa eu tentar mais uma vez Não dá pra bem cair Para indivisível Ah... deixei uma caixa Uma caixa então ficou pra trás Vamos lá Sem problemas Como a gente tá no modo normal Não vai fazer tanta diferença assim Se a gente estivesse no modo mais difícil, cara Cada caixa é... É a diferença Pro próximo chefe Pesa muito Eu quando jogo no... Ui... Peraí... Vem pra cá... Vem pra cá... No modo mais difícil É bom você... Você vai economizando nessas orbs E só... E só investe quando você não... Pelo menos eu faço assim né Eu vou passando os níveis Quando eu chego em um... Em um chefe Ou em algum ponto que eu não consigo passar mesmo Daí eu começo a fazer o teste das armas Eu invisto E faço... O upgrade em alguma arma Ué, o que que tem ali? Ah, tem que destruir aquilo? Ah não, tem que grudar ali Aí Daí eu invisto em uma arma E tento passar usando aquela arma Daí se der certo eu continuo Peraí... Que isso? Vamos Kratos, pulando Pula meu filho Pula, 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 pula Tem que ir pra cá agora Vamos meu filho pra cima Nossa, aqui eu vou morrer Não sei nem como Já era, perdeu a perna É, já era Aí, agora a gente vai Vamos ver se dá pra... Eu não lembro se dá pra deslizar aqui Usar o pulo mais rápido Tá, não dá Tem que subir... Nossa, tem que subir muito lento Vamos, vamos Kratos Pula pra cá, pula pra cima Pula pra lá Vai rapidão Tá chegando, tá chegando De novo, tá chegando Vai, vai que vai dar, vai que vai dar Aí, deu Isso, tem um negócio aqui Um registro Vou pegar a vida É ruim porque por enquanto a gente não tem nada que use mana, né É até meio triste Vamos subindo Vamos ver onde a gente tá chegando Ok, isso daqui me lembra aqueles... Castelos de... Me lembra um castelo de... De Lego Tinha um Lego que era tipo o Samurai, tá ligado? Isso aqui me lembra isso É, se bem que aquela cabeça não me lembra nada isso Mas o lugar... Opa, uma cutscene Opa, uma cutscene Ok... Ok, vai tudo sem censura, hein Eu avisei pra... Pra maiores de 18 no início do vídeo Glória a elas Ele nos deu um campeão Luz campeão Mostre a sua força Não Não Você Pelo que eu me lembro, isso é uma visão, né Alguma coisa do tipo Olha aí o anel Aham Olha aí o anel Aham Ele é meu Volta no centro Aquela ali... Aqui é uma das... Uma das... Como é que se fala? Uma das fúrias Aquela outra... Que sumiu Tá, tem um cara mandando lança aqui, peraí, o que que é isso? Deixa eu ir matando esses... Os inimigos mais fracos Ah... Eu preciso do tornado, cara Tornado nessa situação aqui Muito efetivo Aê Isso... Vai ficar parecendo o bicho de monte Ah, esses são os últimos? Não, tem um cara ali na frente Vai no outro maluco Caiu Você... Opa, isso aqui é um item Peraí, eu não quero usar esse item agora Peraí, deixa eu lembrar como é que eu... Deutando com um golpe só Acho que é triângulo Ah não, é quadrado, beleza Você me machucou... Pela última vez, espadano Peraí Outro bicho bizarro Nossa... Tá, a gente tem que bater aqui? Nesse negócio? Tem que deslizar Ou tem que fugir, o que que é isso? Ah tá, tem que bater nessas... nessas garras, eu acho É isso mesmo, o problema é que essa galera vai me atrapalhar Peraí, vem pra cá Se eu conseguir jogar... Acho que vai ser uma boa, peraí Vamos jogar a galera Tá, não, não dá certo Aí na frente Nossa, tá muito longe Eita Aí, aqui tá causando dano Não, tá causando dano em mim Peraí Aí Isso Deixa eu afastar esse cara enquanto eu bato nessa... Nessa garra Aí, essa aqui caiu Não, apareceu ali de novo Lá vem um ataque Eu não sei como é que eu vou escapar disso Tá, deixa eu bater nessa garra aqui que eu tô... Que eu tô vendo que eu vou... Tô escondido aqui atrás, peraí Não é que não vai dar tempo Ei, nossa, matou outro maluco Caraca, esse cara é muito chato Ele ficou batendo na minha cara e eu não consigo fazer nada Aí Aí, um quebrou Ok, eu não tô controlando nada É... ... ... Não, tem não somente Nossa, isso é de novo. Nossa, de novo esse bicho Esse bicho tem tudo quanto é lugar Tá, do outro lado também tem um Vou botar nesse daqui Pra garantir um Lá vem o ataque Lá vem o ataque, lá vem o ataque Defendi Ou melhor, nem alcançou Ah, meu filho Lá vem um botão aleatório pra me apertar Ah, ou ele vai comandar Vamos lá Isso O triângulo é mais forte, eu acho Aê Quadrado agora Matou o bicho Ah, a fúria tá ali Tá, eu acho que eu tenho que apertar alguma coisa E não tá aparecendo pra eu me apertar Por que que não tá aparecendo? Ixi, eu não sei que botão que é Vou tentar o círculo aqui Ah, não, é esse daqui, eu acho Ah, tá É pra mim bater na cara dela Não é pra mim Ganhar no Na corrente aqui Puxar mais É só pra bater na cara dela Aê Será que ela morreu? Acho que sim Aí tem esse cristal Que ele vai pegar Apenas na tarefa que tinha pela frente Kratos se esforçou para lembrar as semanas antes de sua prisão Da época em que ele quebrou o elo com Ares O deus da guerra Olha só as lembranças do Kratos Sua mente está inquieta Mas suas habilidades ainda não tem Você tem assuntos comigo? Sim Mas não é a forma de discuti-los Não vejo outra forma Você não tem motivo para confiar em mim Só peço que tente Seus pensamentos não são sérios Mas posso ajudar Acredito que Pertezo a você Use estes itens para acalmar a mente Kratos Não deixe a ilusão enganar você Teus visões pararam Vejo apenas você Bom Precisará da estabilidade no caminho E que caminho é este? O caminho é a liberdade, Kratos Liberdade? Sim, liberdade Liberdade das fúrias que caçam você sem parar em nome de Ares E finalmente Liberdade de seu elo com o próprio deus da guerra Quebrar um juramento com o deus? De todas as mentes em questão Não é preciso se preocupar com a minha Por causa delas Você passa da mente sã a ilusão numa batida do coração Isso é vida para um grande guerreiro As fúrias estão vindo Não podem saber que converso com você Vou afastá-las A verdade o aguarda em Delphus, Kratos Procure o oráculo Ok, procure o oráculo É um Matrix isso Espera aí Vamos pegar aqui Esse negócio não quebra? Ah, quebrou Deixa eu ver Tá com um cara que tem alguma coisa escondida aqui? Tá, não tem Vamos lá Essa voz do Kratos em português É meio Meio conhecida Não sei Estou lembrado de algum lugar Alguém Algum personagem com essa voz Opa, tem uma lâmina ali Ok Pegamos uma clava Quebra tudo Que aqui vai dar orbe De monte E a gente continua Se eu não me engano Deixa eu ver no start aqui Se tá no nível 2 Eu acho que tá no nível 2 Isso A gente continua com as armas Mesmo que Tipo, a gente tá antes Na história antes Só que as armas Continuam Com a Com a mesma pontuação Que a gente Que a gente colocou Ops, aqui quebra Aí Tudo quebra aqui dentro? Não, isso aqui não quebra Aí, quebrou Ué, ele tá com um ataque diferente? Eu não tinha esse ataque antes Tem, não sei Aqui Mais orbe Ok Ai, não gosto de que eu saí Ué, o que que é isso? Eu não me lembro Ok, é o olho Da Gorgona E aqui As penas da Fênix Beleza, um aumenta a mana Quando a gente tem um determinado número Vai aumentar a nossa mana E o outro vai aumentar a nossa vida Se bem que a gente não tem mana, né? Então não tem o que aumentar por enquanto Vamos ver pra cá Aqui não abre Olha mesmo Tem esses inimigos Bem legais Esses elefantes Que só tem nesse game Nossa Peraí, cara Tem como segurar Se eu não me engano O chifre dele Na hora que ele vai atacar Peraí que esse Esses bichos Peraí, eu já tô com uma espada Deixa eu vir pra cá Aí, vamos chutar esse bicho Pra Pra ele Aí é Deixa eu pegar essa Não, peraí Deixa eu Detonar essa espada Essa espada não Essa massa Eu não sei o que é isso Nossa, peraí Tem outro já? Nossa Mas nem causei dano Nesse primeiro Desvia, desvia, desvia Eu ataco e volto Eu vou ter que ficar fazendo isso Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Eita Tomei o dano ainda É porque eu acho que um Vai causar dano no outro Não tenho muita certeza Eu não sei se Se esses inimigos Quando são iguais Um não causa dano no outro Não sei se faz algum sentido Ah tá A gente vai controlar ele Ou não Vou arrancar um pedaço Tá na sombra Não deu pra ver o que aconteceu Deixa eu vir pra cá Aí, não fica cansado? Fica Tô perdendo minha vida aqui Ah tá Eu tenho que me esquivar Quando ele Tá me esquivando Aí Agora deu pra enxergar Aí, beleza Coisa nojenta Eliminação do gigante A gente recupera a vida Aí, pelo menos é um só agora Aí Aí Isso Segura Toma Esquiva Já era Nossa, sangue pra todo lado Tá Provavelmente o caminho certo É aquele ali Aquele outro caminho Ah não, peraí Tem uma porta Nossa, cara Dois caminhos Ah, a câmera tá virada pra lá É, não sei Qual é o caminho certo Não tem Ah O que que é aqui? Não era nada? Tá bom Não tem coisa que me deixe mais confuso Num jogo Do que ter Mais de um caminho Por quê? Porque eu gosto sempre De ir em todos os lugares Que dá pra você ir E às vezes Quando tem dois caminhos E você tem que escolher Eu não gosto De pegar o caminho certo Primeiro Porque geralmente Quando você pega o caminho errado Você vai lá Pega algum item Ou alguma Alguma orbe Ganha alguma vantagem Daí você tem que voltar E ir pro caminho certo Tá, eu não vou pegar isso aqui ainda Não, que eu não sei Se eu vou Se eu vou precisar usar Mais tarde Vira, 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 vira Ah, o bagulho tá girando pra sempre ali E não tá acontecendo nada Olha, tem uma coisa escondida ali Agora que eu vi Ok, ativou um bagulho Pra uma Pra um baú ali na frente Deixa eu ver Eu vi alguma coisa aqui no fundo Ok, mais um olho Vamos pegar esse negócio aqui, vai Tá, aqui fechou Não tem mais nada Provavelmente dá pra gente subir Aonde é aqui? Não Esse negócio quebra? Não quebra Vamos ver algum lugar Ah, ok É pra subir Olha o que tem aqui Tá Nossa, tem um monte de item perdido Tem muito lugar pra você explorar, né Conforme você for avançando Avançando no jogo Cada cenário vai ter um lugar Com alguma coisa escondida Isso é bom porque é um incentivo Pra você explorar Pra quem gosta disso Eu gosto Vamos pra cá, vamos pra cá Tem um bicho morto dentro desse negócio Deixa eu ver Será que aqui dá pra mim subir Ah não, é lá que eu tenho que empurrar Pra mim andar a partir daquela Dentro da corda Isso Vamos lá Pra mover rapidamente A gente cai aqui Uma lança a gente já tem Também não dá pra destruir aqui Não, mas parece que tem coisa pra cá Pelo menos dá essa impressão Vamos lá, vamos seguir Eu vou pegar essa lança Ah, legal Um longo alcance Qualquer coisa Peraí Aonde? Aquele bicho vai me atacar? Não, sai voando Esse bicho vai me atacar Aí Nossa, é resistente, mano Deve ser que tinha morrido Com uma só já Aí Vamos pra cá Pra câmera Chegar junto Só ver aqui Pula pra lá Vai pra cá Pula pra algum lugar Que eu não tô vendo Isso Tá, pareceu que esse negócio Quebrava Aqui quebra Aí Vamos ver Mais pontos Opa Vamos ver O que eu tenho que fazer aqui O fogo de Ares Beleza Ah, tá A gente vai ganhar Tipo um modo ultimate Olha só Que dá muito dano E é muito louco Porque Se eu não me engano Quanto mais você Mais dano você causar Você já Recupera E pode usar de novo Quer ver Ó, vou batendo aqui Aí Não, pera Batendo na minha cara Peraí Não, parece que eu tenho que Só aqui ficar batendo No cara aqui E esperar Dá certo Ou melhor Esperar parar de vir Tanto inimigo Aí Todo mundo Ah não Pegou isso aí em um Nossa O problema é Evitar o dano Dos outros caras Aí Aí Joguei aquela lança Que eu tinha pego Aí Já era Caraca Tem mais Liberar a magia Aqui A magia Essa é a magia? Ah tá É uma Liberou duas coisas Então Essa magia Que é bem da hora Causa dano em todo mundo E o O R3 E o L3 Aqui Que é um combo Bem interessante Para as lutas Aí Abriu o portãozinho Quebrar aqui Que tem Tá, não tem nada Vamos ver o que tem pra cá Oh Peraí O que que é isso? Ah tá Uma mensagem O único problema É que eu não estou encontrando Nenhum ponto Para a gente salvar o jogo Bem Eu estava vendo aqui no start Como é que está O save do jogo Mas eu não encontrei nada Então eu vou fazer assim Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Na próxima A gente vai voltar Com a continuação Então O vídeo Esse primeiro vídeo Ficou bem comprido Eu vou ver se eu edito E deixo ele um pouco menor Deixa aí nos comentários O tamanho também Do vídeo Vocês querem assistir Por mim eu faço De assim No máximo uma hora Eu acho que fica legal Mas deixe aí Nos comentários Que eu leio E é isso então Muito obrigado Para quem assistiu Se vocês gostaram do vídeo Clique aí embaixo No gostei Adicione também O vídeo Seus favoritos Deixem o seu comentário E se inscreva no canal Para não perder Os próximos vídeos É isso então galera Na próxima eu volto Com muito mais The God of War Ascension Um forte abraço